Final da Série C do Brasileirão, mas com público melhor do que da Série A, né pessoal? Santa Cruz de Pernambuco e Sampaio Correio do Maranhão, final que, claro, lotou o estádio do Arruda com duas torcidas apaixonadas. Aliás, o Santa Cruz ter essa temporada, uma média de público é maior do que a do Corinthians, você tem noção, e do Flamengo. 26.578 pessoas em 13 jogos é muita coisa, ou seja, mais do que os dois times de maior torcida no país tiveram em 19 partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Corinthians tem 24.441 e o Flamengo tem uma média menor que a do Corinthians, de 22.872 pessoas por jogo. Agora é o seguinte, Ivan, pra nós, do Esporte Espetacular, a torcida do Santa Cruz é mais especial ainda. Por quê? Explica por quê. Sabe por quê? É o seguinte, porque ela levou pras arquibancadas uma versão especial da música tema do nosso programa. Tá maravilhoso. Vamos ver e ouvir. É bom ser campeão e voltar até o Rio! Quando eu virei tricolor, achei muito bonito pelas cores preto, vermelho e branco. Fiel é a nossa, não é do Corinthians, não. Fiel é essa aqui, a mais apaixonada do Brasil. A torcida emociona e mais uma vez vai jogar junto. A segunda maior média de público do futebol brasileiro no ano pertence ao Santa Cruz. Perde só para o Cruzeiro, campeão da primeira divisão. Impossível ficar indiferente ao que acontece no Arruda. Grandeza é o que define esta final. Diante do tricolor pernambucano, um outro tricolor, maranhense, também um dos times mais populares do Nordeste. Sampaio Corrêa. Em São Luís, no estádio Castelão, o clube teve a sétima melhor média de público entre todas as divisões do brasileiro. Campeão da Série D no ano passado e com apetite para uma nova conquista. A gente quer, a gente sabe de onde a gente veio, sabe de onde a gente quer chegar e vamos conseguir, se Deus quiser. Já o Santa Cruz, 99 anos de vida e nenhum título nacional. Não há nada como uma alegria. O centenário de Santa Cruz tem uma taça dada pela CBF. E o caminho da vitória começa com um chute de longe de Luciano Sorriso. O goleiro Rodrigo Ramos dá rebote e Dedé aparece sozinho para marcar. Bem, sozinho não. Esse gol vai para todo mundo do Santa Cruz. Um a zero perigoso, um gol do Sampaio e o título vai para São Luís. É quando o Santa precisa de um herói. E como ele gosta de aparecer aqui no Arruda. O artilheiro das decisões deixa o dele de novo, Flávio Caçarrato. Para fechar um ano fabuloso. Gol na final do estadual, no jogo que levou o Santa de volta à Série B e agora mais um. Acho que tudo é oportunidade. Graças a Deus fui feliz de fechar a Série C com um excelente trabalho. Mas o Santa Cruz tem trabalho para segurar o Sampaio Corrêa. E a 10 minutos do fim do jogo, o time maranhense marca o gol. Cleitinho, um teste sofrido para os corações tricolores. Nessa hora, técnica e tática ficam de lado. Vale tudo para aliviar o sufoco. Bola para o mato que é final de campeonato. No fim, a decepção dos maranhenses. E a festa pernambucana. Não tem como não valorizar um baita de um time que nós enfrentamos. Foi fácil não passar por eles e conquistar esse título. Porque demonstrou durante o campeonato todo esse potencial que eles têm. Então, para nós foi muito difícil e valoriza ainda muito mais o nosso título. Título inédito, capaz de levar qualquer tricolor às lágrimas. Só de ver esse povo aí feliz, fazendo parte dessa conquista de Santa Cruz. Então, fico muito feliz, fico muito emocionado mesmo. Uma emoção espetacular. Uma emoção espetacular. Uma emoção espetacular.